A Polícia Civil de Rio Claro informou que ainda não há suspeitos da morte de João Carlos Cardoso de Matos, mais conhecido como Joãozinho do Lanche. Ele foi morto durante uma tentativa de assalto em seu carrinho situado na Rua 6. Uma testemunha afirmou a reportagem do JC que chegou a ouvir um disparo, mas não conseguiu avistar o criminoso. O último latrocínio registrado na cidade, roubo seguido de morte, ocorreu em 31 de julho do ano passado, onde um médico foi assassinado no bairro Cidade Jardim.